O Ministério Público Federal está promovendo, em Brasília, um workshop sobre mercado financeiro com foco no marco legal das criptomoedas, que acaba de entrar em vigor. Confira na reportagem de Érica Picelli. O chamado marco legal das criptomoedas, sancionado em dezembro do ano passado, acaba de entrar em vigor. E para discutir as inovações e também se preparar para futuras atuações, a terceira Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal reuniu em Brasília procuradores e autoridades do segmento de todo o país em um workshop para tratar do tema. Nós não fazemos políticas públicas, mas num ambiente de resolutividade que evite judicializações, nós levamos a nossa contribuição e elas são aceitas, elas são ouvidas. Então é muito importante a nossa participação nesse momento. O Banco Central será o regulador do mercado das criptomoedas, responsável por autorizar as operações e garantir o funcionamento e a fiscalização delas, além de requisitos mínimos de segurança para os investidores. Vai começar um processo de regulação na qual esses exchanges, corretores de criptomoedas, passarão a ser regulados e supervisionados pelo Banco Central. E com isso você traz disciplina para esse mercado, você traz segurança, você traz um papel do órgão, no caso o Banco Central, olhando para o que está acontecendo dentro dessas criptomoedas, e traz muito mais segurança para quem quer operar e investir com esse tipo de ativo. É de suma importância eventos como esse que vocês estão fazendo e que a gente possa acompanhar o desenvolvimento real do dia a dia do que é aprovado lá através da gente na Câmara dos Deputados. O marco legal das criptomoedas também endurece as punições contra as fraudes. O crime de estelionato especializado em ativos virtuais, por exemplo, prevê pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. É importante que nós não só cuidemos do combate à criminalidade, à macro e à micro, mas também nós cuidemos do desenvolvimento econômico social sustentável, velando por um ambiente socialmente equilibrado.